E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4 Sem perder muito tempo, vamos continuar aqui nossa historiezinha, capítulo 3 Uma candidata inocente para rainha, vambora Essa missão vai ter o Nezanou e o maluco aleatório que eu esqueci o nome, vambora Fazer logo essa missãozinha Eu tava dando uma upada nos personagens antes de começar Pra ver como é que eles estão, e tão bem legais, mano Avança, 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 avança Avança, 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 pula, 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 pula Derrotar 700 inimigos usando magia Chegar a localização da Himiko em 3 minutos e vencer sem Greisha, perder vida Vamos lá O que é isso, mano? O mapa tá cheio de aliado, não tem inimigo Beleza, a gente tem que fazer a Greisha ser adorada Eita porra, o cara começou o combate comigo Especialzão aqui, mano Pronto, já morreu todo mundo aqui Putz, eu tenho que usar magia, né? Eu tinha me esquecido Vai, 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 vai Vamos usar bem aqui, em punta geral. Pronto, 120, vambora. Vai, 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 vai. Pronto, 195, matou bastante, mano. Kinkidama. Kinkidama também conta como magia, legal. Esse poder de gelo é muito legal, mano. Kinkidama também conta como magia, legal. Bom garoto. Os Cerberus é muito legal, mano. Muito legal, os cachorros. O legal é que eles tiveram um trabalho nesse jogo aqui Fazer uma interação de cada Cada personagem com cada Coisa né Tipo se eu trocar de arma com esse personagem Ele vai ter uma outra interação com outra arma Isso é muito legal Neza OP De novo Gengidama Morreu porque tinha que morrer A Rimiko tá aqui? Não, não tá aqui Pra quem não tá ligado galera, a Rimiko É aquela menininha que ficava junto com a Daki Em São Hong Kong se eu não me engano né Ela servia a Daki Ela era serva do Orochi a Rimiko Eu super acho Baseado na história Que o Orochi vai voltar no meio do jogo E que vai ser tipo um personagem aliado da gente A chance é grande galera Olha o cavalo Ficou na frente do grupo Beleza, exterminamos, todo mundo tinha que exterminar Abre a porta A Rimiko tá aqui Beleza, ela quer que a gente cuide de alguma coisa pela... Ah, ela abriu a porta Vamos usar as garras Nossa senhora A Anou é muito forte também né Eu tinha me esquecido Putz, não cheguei na Rimiko em 3 minutos Tinha uma missão de chegar na Rimiko em 3 minutos A gente fracassou Mas como faz essa missão de chegar nela em 3 minutos? Tem tudo que CNCiste Nossa senhora Вocê É É Para Toma! Toma! O Dodomeki é muito forte, mano. Eu me lembro de ter jogado com o Gyuki e o Dodomeki. E os servos do Orochi no War of Orochi 3, eles eram muito fortes. Especialzão. Ah, o Goemon! Especial de novo, Gapidama. Hum, apareceu a Daki. Especialzão. Esse é um dos melhores especiais do jogo até agora, tá? Especial dessa mulher, galera. Esse ataque é muito massa também do Neza. O Neza é um personagem que eu joguei muito pouco no Arras Horas 3, mas que aqui ele parece estar muito mais legal. Na real, muito personagem aqui tá mais legal que no 3, tá? Se você estiver assistindo o vídeo, galera, mete aquele likezão e comenta, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu sempre falo aqui. Às vezes faz diferença, às vezes não faz. Fazer o quê? Especialzão. Tem que ter ódio no coração, mano. Putz, usei especial errado. Usei o espelhinho. Vem daqui. Vem daqui. A Remiko tá aqui. Dodomeki. Tá todo mundo aqui, mano. Eu tenho que usar o especial daqui. GG. Haha, derrotamos todo mundo. Caralho, morreu todo mundo, galera. Vamos lá, Himiko. Nesse momento, eles vão trazer o Orochi de volta ainda, mano. A Remiko e a Daki. É, os outros vão se juntar a nós. É, liberamos os personagens. Poemão. Poemão. Quase tiramos o ranking. É, quase pegamos a missão do meio, né? Infelizmente. Vambora. Beleza. Liberamos duas missões pra fazer, galera. Procurando o Braceleto Braceleto, que é essa daqui. E tem uma secundária, mano. A Million Hearts as One. Vamos fazer essa secundária. Primeiro. Hanbei Takenaka tá nível 1. Tô nem aí. Vamos vir aqui em Upgrade Officers. Adquirir as skills dos personagens aqui. Pegar os combos deles. Pronto. Mais dano. Mais vida. Beleza. Vambora. Vamos fazer essa missão secundária aqui. Essa mesmo. Vambora. Pula, 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 pula. Eu vim diesel. 700 inimigos com magia. Completar a estratégia do cara em 4 minutos. E a outra do Motonari em 7 minutos. Vambora. Põe, me lembro desse personagem. Espadão de fogo. Espadão de fogo. Uma tristeza, galera. Caralho. Fiz uma bolinha de vento. Ah, eu me lembro desse personagem aqui agora. Fazendo os combos dele. Fiz uma bolinha de vento. Embora Qual que é a estratégia que a gente tem que completar em poucos minutos aqui Até agora eu não vi É matar todo mundo? Eu acho que é para matar todos os caras em poucos minutos Ah tá, a gente meio que atraiu os caras, acho que é isso Agora tem que se encontrar com os camponeses ali Kikidama Kikidama Rápido. o especial dele é muito foda especial dele é diferente mano especial dele com o martelo do toro é diferente em que dama zona eu gostei do especial do rambei com o martelo do toro e ele vira um helicóptero zinho engraçado o especial zão especial zão bufado com magia carai os inimigos aqui e aí o especial zão e aí Cadê esse cara, mano? Vem aqui, maluco. Morreu. Beleza, um checkpoint. Não sei se isso é bom ou ruim. Porque eu não sei qual o objetivo a gente está cumprindo. Vamos avançar para cima dos demônios, vai. Ganky Damazora, matar o fantasma. Vamos lá. Ganky Damazora, matar o fantasma. Não sei se isso é bom. Não sei se isso é bom. Vamos lá. Vamos lá. Será que funciona? Será que essa é a estratégia final? Será que a gente consegue? Puta merda, mano. Meu Deus. O cara descendeu. Ganky Damazora, Ganky Damazora. Ganky Damazora, Ganky Damazora. Vai dar tempo ainda, vai dar tempo ainda. Matamos, cara. Putz, 15 segundos ainda. Será que a gente chega lá? Não chega, mano. Droga. Acabou o tempo. Como não deu, eu vou matar todo mundo. Como não deu, eu vou matar todo mundo. Mas eu vou matar. Vou ajudar, seuFE. Outro, Garapia. Vamos lá. Eu vou matar. Não diboja, cara. Vamos obter. Por que eu vou matar 700 inimigos com magia? O que você tem o suficiente? Eu vou matar mesmo, cara. Vai, vai, vai. Eu odeio essas escadinhas, mano Puta merda Martelo do Toro Nossa, eu vou matar muita gente aqui Não matou tanta gente Personagem nível baixo Não mata muito não, nem adianta Aqui eu vou matar Ei, filha da puta Pronto 700 inimigos Era pra eu ter chego aqui muito mais Droga Era pra eu ter chego aqui mais cedo Eita porra, a gente caiu em cima do cara, mano A gente caiu em cima do cara, mano A gente caiu em cima do inimigo Bem, vai gente Não dá para você Não dá para você A gente caiu em cima Tem gente Qual que houve isso? Beleza, agora a porta vai abrir Vou arregaçar aqui, galera 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 oh E aí morreu porra não morreu mano agora vai morrer a gankedama não pegou lá em cima por isso que não morreram todos os inimigos Eu vou eliminar os inimigos do lado. Antes de ir para o chefão. Antes de ir para o meio, vamos matar todo mundo do lado. Especialzão. Pronto, morreu. Vamos para o meio agora para o nosso amigo não morrer. Pode ser que ele morra também. O Jean Wei é forte para caralho, mas... Cara, ele não morre, ele está com muita vida. Especialzão. Martelão do Thor. Aê! Putz, falta matar o Gil-Ki lá em cima, mano. O Gil-Ki é o último servo do Orochi que faltava, né? É desculpa, mas o Tidro vai me procurar. Pra cá que passa. Tô indo pelo lado errado. O Gil-Ki é o último servo do Orochi que faltava, né? Especialzão! Especial de novo Tem um especial que é muito bom Esse do martelinho é mais ou menos Pera, por onde a gente vai aqui pra chegar no chefão? É por aqui? Ah, vai ter uma escada bem aqui desse lado, provavelmente Ah não, é por aqui Pensei que fosse ter uma escada aleatória aqui Vamos arregaçar com eles antes dos aliados chegarem Vamos ficar com toda a glória, galera Fogu? 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 O que é isso? 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 O que é isso?